Olá pessoal, hoje quero mostrar para vocês como está as minhas gigantes que foram feitos esses enxertos já tem uns dois meses já. Eu acho que eu mostrei para vocês, eu acho não, tenho certeza que eu mostrei para vocês quando eu falei que fiz múltiplos enxertos nessas plantas, viu gente? Múltiplos enxertos de muitas variedades que eu vou mostrar para vocês agora. Essa aqui é a Santa Claus, né, que muitos já conhecem, tem pessoas que chamam de Christmas também, ela é muito bonita, mas eu acho, eu tenho certeza, né, porque eu comprei pelo nome de Santa Claus essa daqui, ela é muito bonita, muito bonita mesmo, olha só, lindeza da natureza. Esse aqui são os meus caldex gigante, olha só, essas preciosidades aqui, linda, que eu me apaixono, fiz enxerto da Santa Claus, enxerto da Caroline, tá dando aí, tá dando, daqui eu vou te mostrar outra que nasceu por completo, todos os enxertos que eu fiz, né? Essa aqui só a Santa Claus até agora, vamos ver, na hora que as outras botões abrirem ali, com certeza eu vou estar também, olha só, mostrando para vocês, tá vendo aí? Tá vindo aqui bastante floração mesmo. E eu venho aqui, ó, e faço, dou uma apertadinha bem pouquinho assim, para estar ajudando as minhas rosas, né, de multipétalas, abrir assim, sem nenhuma complicação. E eu sempre fiz isso, viu, gente, dá certo, porque, olha aí, multipétalas, muito bonita, linda, né, muito linda mesmo. E esse caldex, olha o quanto eu trabalhei nele, já vem aí uns cinco anos que eu venho trabalhando nessa belezura da natureza. E aqui, quero mostrar para vocês de pertinho, essa aqui se chama jigs, é, jigs, gente, olha que linda essa rosa do deserto. E aqui tá crocante de botões. Eu tô me achando, assim, um homem na lua, de tanta alegria que eu tô. Olha só essa, eu chamo de pequena árvore. Olha aí o caldex, né, gigante, muito grande mesmo, tem aqui algumas queimaduras solares. Olha só, essa jigs aqui, para quem não conhecia, ela é muito bonita, viu? Muito bonita, maravilhosa. Eu comprei uma plantinha pequena. Como, não sei se vocês, vocês lembram, sim, quem me acompanha há mais tempo, lembra que essas daqui eram as minhas plantas que eu ganhei da minha mamãe há muitos anos. Aquela ali na frente, que tá cheia de vagens, é, é uma planta de, é, galho, né? Pra quem não conhece o bichinho pau, tá aqui, gente, olha que gracinha. Ai, olha aí, parece um pauzinho mesmo. E aí tá aí, ó, cheinha, cheinha de vagens. Essa aqui, a minha mamãe que me deu, ela era de galho. E essas aqui eram de sementeira, que a minha mãe me deu, né? E aqui, o que eu fiz? Eu coloquei a jigs, que é essa preciosidade aqui, tá vendo aí? Coloquei jigs nessa maravilha. Deixa eu colocar isso, agora melhorou. Tá pegando o zoom direitinho. Tá vendo aí? E aqui, eu coloquei uma L14, que é a primeira floração dela, tá vendo aí? Gente, tá maravilhoso. E ela cresceu assim. Deixa eu pegar aqui, pra ficar melhor. Olha só o jeito que ela nasceu. Interessante, né? É a primeira floração dela, pequenininha. Ela ficou bem pequenininha mesmo. Ficou diferenciada, né? E a jigs, grandona. E a terceira que eu coloquei no mesmo pé, que tá nascendo tudo junto, é a Yellow Masterpiece, tá vendo aí? Essa rosa do deserto perfumada, maravilhosa, gente. A Yellow Masterpiece. Vale a pena mesmo a gente ter ela em casa. Porque deixa tudo muito bonito. Olha aí o quanto que ficou bonito esse pé, essa arvorezinha que eu chamo. Olha aí, o tanto que ela ficou diferenciada. Olha o tamanho dessas raízes que eu tenho trabalhado tanto. Gente, eu cuido dessas plantas com muito amor, com muito carinho mesmo, tá? Converso com essas bebezinhas lindas, que enchem o meu coração de alegria. Converso mesmo. Não é que eu seja doida, não. Mas me traz muita paz. Muita paz. É melhor do que conversar com certos tipos de pessoa, não é não? Conversa com as suas plantas. Fica muito mais feliz. E aí a gente tem a Dix, tem a L14 e também a Yellow Masterpiece. Olha só, que lindeza. E é um perfume que tá aqui que vocês não acreditam. Às vezes tem pessoas que falam, ah, Ju, eu não acredito nesse negócio de perfume, não. Mas, gente, o perfume dela não é a noite que você vai sentir. Me desculpa, não é a noite, não. Então, é quando o sol tá bem, assim, quentinho. Ou então, lá por volta das nove até o meio-dia, você já começa a sentir. E durante a tarde também, você começa a sentir, exalar aquele cheiro, assim, maravilhoso, gente. Nessas minhas gigantes, né? E aqui eu coloquei a NR12 e Caroline também. Tá até aqui, ó. Primeira floração de todas elas. O bom de tudo é que tá bem crocante, gente. Bem crocante mesmo e eu tô super feliz. Tá aí essas belezuras, ó. Cheinha de estrias de crescimento. Amanhã eu vou tá colocando um adubo nela. Mas eu vou estar mostrando isso, né? Vou estar fazendo esse vídeo com todos vocês. Mostrando, né? É... O adubo que eu vou tá colocando nela. Pra aumentar ainda mais a floração. E outras que ainda não tem floração. Mas, com certeza, depois desse adubo. Que eu vou tá colocando no próximo vídeo. Com certeza ela vai florir melhor, né? E as que não tiver florindo, vai passar a ter uns botãozinhos. Igual sempre acontece aqui em casa, né? Essa outra preciosidade aqui não tem a ID. Então, eu sei. Nós somos uma família grande. E vocês gostam sempre de tá me ajudando, né? Descobrindo aí a ID das rosas do deserto pra mim. Eu já falei pra vocês que teve algumas chuvas. E como eu não tava aqui naquelas semanas que teve a chuva. A ID foram todas lavadas de algumas plantas, né? Por isso que eu sempre pergunto. Gente, se você souber a identificação dessa aqui, por favor, deixe aí no comentário. Que você vai estar me ajudando muito. E nasceu essa amarelinha aqui. Ela é muito bonita. É a primeira floração. Então, se alguém souber a identidade, né? A ID dessa linda aqui, por favor, gente. Deixa aí. Tá vindo bastante floração aqui também, né? E tá aí. Se alguém souber, por favor, deixe aí na descrição do vídeo. Que vai me ajudar bastante. Ela é muito bonita. Tá vendo aí? É uma rosinha do deserto dobrada. Olha só. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Tá vendo? Ela é maravilhosa. Tá vindo aqui bastante floração também, né? Então, quer dizer que ela é muito florífera. E ela é essa amarelinha dobrada aqui. Maravilhosa. Então, me ajude aí deixando o nome dela na descrição do vídeo. Quero agradecer o carinho de todos vocês, como sempre, né? Fiquem todos com Deus. E que tenha aí uma semana maravilhosa.